De mais de um minuto, Henrique Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Concedo a palavra ao nobre deputado Gonzaga Patriota. Um minuto. Senhor presidente, pedia que a vossa excelência desse divulgação nesses dois discursos. Um trata da... se Deus quiser ainda hoje que a gente possa derrubar o veto da presidente Dilma ao PLS 98. Aqui 312 senhores e senhores deputados votaram a favor e 53 senhores e senhores senadores. Temos que falar com esses deputados e senadores para hoje derrubarem o veto. Outro pronunciamento, senhor presidente, trata da inauguração da escola técnica de Bonito que ocorreu no último domingo em Bonito. Além da escola técnica, o governador Eduardo Campos autorizou o início das obras da recuperação da PS 103 de Bonito a Bezeus. Queremos parabenizar o prefeito Rui Barbosa, vereadores, políticos, lá do município de Bonito, por esse trabalho, por esse desenvolvimento, pela escola bonita que recebeu e também pela PE 103 que vai ser recuperada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.